600 mil maços de cigarros foram apreendidos ontem à noite na MG 452 em Rio Pomba, na zona da mata. É, olha lá a polícia, olha lá. A carga estava no caminhão baú com placas de piedade no estado de São Paulo. É, a polícia não teve piedade. Prendeu. Os policiais desconfiaram do veículo quando ele passou pela praça de pedagem em Barbacena. Ao fazer a abordagem, as caixas foram encontradas atrás de fardos de feno. O motorista, de 37 anos, diz que buscou a carga no Paraguai e ia para o Rio de Janeiro. O condutor, o caminhão e os cigarros foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. Ah, gerê, gerê, gerê. Cigar... Estamos, pessoal da produção, estamos ao vivo aqui, viu, no Balanço Geral, por gentileza. Hoje está difícil aqui em Marte, diretor. Coitada feia. Olha lá, esse é feno de dar para a vaca comer, não é? Cavalo, essas coisas, é feno. Eles puseram só para poder tampar a beiradinha. E cheio de cigarro do Paraguai. Parabéns do trabalho da polícia. A turma do Rio de Janeiro vai ficar sem pitaça e garra do Paraguai agora, né? Caminhão carregado.